Desafio é atingir a meta de eliminações em Yennefer's Battleground, ok? Você vai pegar aquele código ali de cima, você vai vir aqui no modo de jogo, código da área, cola aqui em cima. Dá Enter, clica em jogar. Coloca a partida pública e clica em jogar de novo. Aí depois você vem em loja de Fortnite, clica no aplicador, usa o código GabrielGF, que eu tô sempre dando a vocês, que Deus abençoe todo mundo que tá acompanhando. Vamos lá. Depois de você entrar aqui, basicamente esse modo aqui é um modo bem chatinho até, meio chato, mas dá bom, tá? Você vai selecionar uma equipe ali, né? Uma equipe que você quer entrar. Aí depois, cara, se você ficar flodando ali a espada, tá ligado? Vai fazendo a eliminação. Você vai ali, ó, batendo nos outros, eliminei um. Aí você vai eliminando, ó. Vou eliminar mais outro, eliminei dois. E assim por diante você vai conseguindo kills. Eu já tô com oito kills ali, como vocês podem ver. Tá vendo ali, ó? Eu tava no alt tab ali. Aí pronto, eliminei mais um. E bom, em cada kill você consegue dez moedinhas, se eu não me engano. Aí você pega essas moedas ali, aí o que você pode fazer? Você pode comprar ali uma espada melhor lá na direita, ou aqui na esquerda você pode comprar um arco, tá? Aí você compra arco, dependendo do tanto de valor que você tem, e você começa a acertar a galera. Aqui, ó, se liga só. Basicamente vai ter um monte de gente aqui, você começa a atacar o arco aqui na galera, tá ligado? Eu acabei errando ali. Acertei. Aí depois eu vim ali, acertei de novo. Aí eu fui ali. Opa, quase acertei. Aí eu acertei mais uma vez. Aí ele tava vindo perto, eu comecei a eliminar ele na espada mesmo. Ali, ó. Beleza, brabo, consegui mais dez moedinhas. E bom, e depois de você conseguir aí sua décima quinta, né? Quinze eliminações que tá ali na esquerda, ó. O desafio vai ser completo, bem simples, bem fácil, tá? Eliminei ali o último. E é basicamente isso, tá? Não esqueça, galera, eu ensino a fazer todos os desafios aqui no canal, beleza? Então se você tiver alguma dúvida, é só passar aqui no canal, beleza? Que eu ajudo vocês. Tamo junto. Apoie Gabriel de F na loja conforme de retribuir ajuda no desafio. Tamo junto. E é isso, beleza? Agora clica no vídeo que tá parecendo a esquerda e da tela assiste o vídeo até o final pra me ajudar na recomendação. Tamo junto. Fique com Deus, até o próximo vídeo e valeu. E meu servidor do Discord, tô com um novo servidor do Discord. Link na descrição, valeu.